Olá a todos, bom dia, bem-vindos ao The Power of Food, edição de emergência streaming do Simpósio Sangue na Guerra. A indústria da restauração, como sabemos, é uma das indústrias mais afetadas pela pandemia da Covid-19. Ao longo de hoje e amanhã passarão por aqui, por este The Power of Food, alguns dos nomes maiores da gastronomia nacional e mundial, que irão partilhar as suas experiências, a sua visão, novos projetos connosco. Queremos agradecer a todos os que aceitaram este desafio, quer a todos os nossos convidados, nomeadamente os que estão aqui hoje, e que se atiraram para a frente connosco, com tão pouco tempo para prepararmos isto e tão pouco familiarizados com estas novas plataformas streaming, para onde fomos, de repente, atirados. É um desafio. Queremos agradecer particularmente à Estrelha Dame, que é o patrocinador principal deste Power of Food. Queremos agradecer à São Pelegrino, ao Esporão, à Câmara Municipal de Lisboa, ao Alaska Seafood e à Nescafé. Sem o vosso apoio e disponibilidade, jamais teríamos conseguido. É bom vê-los ao lado da indústria e dos seus protagonistas. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir. E não podia passar a palavra ao pau, sem dar um grande obrigada também à equipa da Amos Busch, que em tão poucos dias nos ajudou a pôr de pé este evento. Inês Muzi, Mateus Miranda, Inês Tainha, Marta Talhão, Leldano. Paulo. Obrigado a todos por estarem cá connosco. Vou só fazer uma breve apresentação. Este é um slot muito especial com restaurantes independentes. Vamos ter o Alexandre Silbra, o dono do Louco e do Fogo. Vamos ter o Hugo Brito, do Boi Cavalo. E, por fim, vamos ter o Vasco Edi Santos, do Euscalduna Studio. Três projetos muito peculiares, muito independentes. São um dos setores da restauração mais atingidos. E voltamos já, então, depois para a conversa, só para... Falta só apresentar o Rafa Tonon. Ah, e falta o Rafa Tonon, que vai liderar esta... Falta só apresentar o Rafa Tonon. O jornalista brasileiro é radicado no Porto. Ele escreveu para a Find Outing Lovers, com o Expresso, público e número de jornalistas no Brasil. E, até já, voltamos depois aqui de uma breve pausa de um minuto apenas com o vídeo. Obrigada. Obrigada. When you drink Estrella D'Am, you save the essence of a land. Like Delta da Lebra, a natural reserve not far from our brewery. For more than a century, this has been where farmers grow the rice that makes our beer more balanced and drinkable. You also savor the essence of Bale Yoc, where our moult house is located, surrounded by barley fields. Here, we work side by side with local farmers to mold the pure varieties of barley that give Estrella its characteristic cereal flavors. And the Pradas Mountains, where we introduce a hot plantation because of the perfect conditions, close to the sea, but almost 1,000 meters up. All these places are close to Barcelona. Not by chance, but to make the most iconic beer of this land. Estrella D'Am, brewed in Barcelona with Mediterranean ingredients since 1876. Estrella D'Am, brewed in Barcelona with restaurants in portugueses. Estrella D'Am, brewed in Barcelona with many names that we will have in the next few days, between today and tomorrow. And it's a honor to start this slot with Portuguese chefs, who are doing work very different, but very important for this new recognition of the gastronomia portuguesa. I wanted to start with, in fact, I think that the Paulo made a brief presentation of each one of them. The three have restaurants very peculiar, but independent, very focused on an author's project, in a base of Portuguese cuisine, whether in terms of products, in terms of techniques and recipes, very specific, very traditional, a new tradition of Portuguese cuisine. And, to start talking about the history of independent restaurants, in this current moment in which we live, this madness that we are living, that we are going to live, I would like to know, from Vasco, Hugo and Alexandre I, what are the advantages that you see from being an independent restaurant, in the middle of this whole pandemic? I know that, for example, the Hugo, he managed to change the restaurant to a delivery and take-away profile, a project very different from what he did at Boi Cavalo, but resgatando a project that he already had. The Alexandre also tried to do some things for entrega, the Vasco came to do. In fact, what is the advantage of being independent and being more free in a situation like this? Can I speak? Please. I think, theoretically, and I say theoretically, because in practice it could not be like this, but theoretically it's much easier to put your ideas in practice, or, you know, you get more depressed to the result that you have, or, in fact, the idea that you have and that you have in your head. This, theoretically, in practice, could not be like this. or, in fact, in practice, all the things that is happening in this moment, effectively, there will not be any money, there will not be able to get too depressed to the support that you need, because, possibly, as companies, in terms of juridic and things that can be supported, or, in theory, it will be much easier to reach a certain place, but, in practice, it will not be like this. In this moment, it's all, like, the variation between theory and the practical part is very, 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 very difficult to understand whether it is better to have a restaurant independent, whether it is not, whether it is, whether it is, with a restaurant independent, you will be able to reach a certain place, or you will be able to live in a prairie, as well as our president said, here we have time. The truth is that we still don't know. My view is that the independent restaurant, if it is free of groups or decisions very complex to take, it is easier to change the way, like the case of the Hugo. Tell us a little bit, Hugo, what was the change that you made, and what is the advantage that you have to be able to have this freedom of doing things according to your own ideas and your own ideas? It's a little bit of what he said, Alexandre. You have a great advantage of having a lower inertia, inercia empresarial, you know? You have to have few people to consult, few people to depend for taking decisions, so the decisions take them more quickly and take them more quickly. Now, as you said Alexandre, you don't have the support of a department of of working and a department of management that deal to all of what would be, what would be, what would be, aimed a place for the choice for the support, that is a question that we have to talk to a little bit more deeply about the reality or the real度 of those of us that, supposedly, would be, or would not be a risk disponibilizados. A nossa experiência foi muito rápida porque já tínhamos um projeto, já tinha acontecido termos feito este pop-up de de comida com influência asiática, como já o tínhamos montado, no fundo era uma espécie de coisa que já tínhamos no bolso, já tínhamos na bagagem, foi muito rápido na verdade para mim foi quase a perceber-me que já o tinha, porque nos primeiros dias, que foram dias de parálise de quase desorientação total eu não estava a ver que já tinha o projeto eu estava justamente num pânico de o que é que eu vou fazer agora, como é que eu vou fazer agora o que é que se pode fazer. Agora, o que acontece é o takeaway este tipo de solução são soluções provisórias mas são soluções provisórias principalmente no momento em que nós ainda não percebemos o que é que vai ser o passo a seguir, porque também qual é o cenário a seguir, qual é o cenário nós os três temos muitas coisas que nos extinguem, mas temos uma coisa que nos temos muitas coisas que nos unem, mas uma delas é, nós não não estávamos propriamente num negócio de fazer comida para as pessoas comerem, ponto final nós estávamos a tentar fazer outra coisa nós estávamos a comunicar alguma coisa, que era o nosso ponto de vista sobre a gastronomia, o ponto de vista sobre a comida e também uma experiência gastronómica aquilo que nos está a ser proposto neste momento como possibilidade de reabertura não se coaduna no meu ponto de vista, imagino não se coaduna com o que nós estávamos a tentar fazer e então é uma grande incerteza entre que ferramentas é que tu tens e o que é que tu podes fazer e principalmente que identidade é que tu vais ter agora nos temos a seguir e como é que vais comunicar essa identidade para o público e como é que vais conseguir operar portanto é ter sido uma coisa diária uma experiência de evolução diária Sim, no caso do Vasco especificamente o Vasco definiu não fazer nenhum serviço não é Vasco? de entrega ou de take away tentou fazer ali no começo umas pizzas não pelo restaurante quando é que tomou a decisão de que deveria fechar e não fazer nada e esperar para as coisas enfim seguirem para definir qual seria o seu rumo É assim nós fechamos logo quando isto começamos a ter uma imensas quebras nas reservas nós sempre trabalhamos com muita reserva por antecedência e começamos a ter um nessa semana que acabou a 16 nós para a semana a seguir já estávamos a conversar entre vários chefes e vários amigos e eu já não tinha nenhuma reserva tipo tive 100 cancelamentos numa semana foi assim um um exagero infelizmente este ano também tivemos muito mais taxa de estrangeiros a vir ao restaurante por isso isso também como eles estavam a cancelar as viagens também começaram a cancelar tudo depois nesse fim de semana ficamos decidimos fechar e e eu também eles já disseram tudo mas isto foi uma bomba que nos caiu eu não fazia a mínima ideia o que é que tinha que fazer falar com contabilistas advogados e para trás e para a frente sinceramente não estava com vontade nenhuma de fazer nada de nem ter que o ex tinha cabeça claro que tinha algum produto a estragar por isso é que fiz aqueles dois dias de pizzas mais para escoar algum produto mas literalmente tipo era tanta informação que se recebia todos os dias e diferente e o que é que se ia fazer e o que é que se não não fazia falava-se que íamos ficar sem liquidez e foi o que aconteceu mas depois quer dizer tudo é tão rápido e tudo é tão difícil e na época do Alexandre estava a dizer e mesmo as decisões que se tomam e mesmo dos bancos de ir buscar os créditos e tudo nada é aprovado ainda não é nada seguro quer dizer isto está a ser uma confusão por isso é que não dá muita vontade de fazer quer dizer eu já estava muito apertado com os meus fornecedores agora tenho que ainda mais comprar coisas para fazer takeaway e não saber qual vai ser o meu futuro eu primeiro prefiro definir direitinho saber que apoio já é que vou ter para depois tomar estas decisões percebes porque mesmo que abrimos agora a 1 de junho ou já daqui a duas semanas como querem abrir nós não vamos abrir a 100% vamos abrir sem turismo sem nada as pessoas com medo de ir a jantar fora eu tenho um balcão por isso eu sirvo em frente a um balcão nem sei que medidas é que me vão dar para servir às pessoas por isso isto é tudo numa certeza eu acho que o takeaway ainda vai funcionar durante os meses por isso eu prefiro me preparar agora e fazer a abertura em condições e depois sim pôr-me a fazer takeaway mas prefiro que estar em layoff total e ter os meus custos muito, muito, muito assegurados no mínimo para pelo menos ter algum futuro se é que vou ter mas tentar planeá-lo de que forma é que vou abrir é um bocado Perfeito nessa ideia da retoma eu estava a falar com o Alexandre que tem um pensamento de reiniciar as atividades no começo de junho o Vasco mais no final de junho o Hugo não sei se tem já uma data prevista para a retoma não, não tenho uma data prevista exatamente por causa disso como tinha este projeto o takeaway arrancou muito rapidamente e principalmente isto percebes eu revejo também uma questão de colocares no lugar do cliente eu não quero como cliente ir jantar fora ser servido por pessoas com máscaras e rodeados de semita pulmos de acrílico percebes não é essa experiência que eu me busco fazer como restaurador como chefe e não é essa experiência que eu gostaria de receber como cliente portanto tentar criar uma estrutura que aguente economicamente o restaurante enquanto não voltamos a ter restaurantes ou ao menos a ser capaz de conceber um novo modelo de restaurante portanto não tenho data prevista Perfeito e estavam a falar uma questão que me veio à mente agora com relação a por serem independentes não tem talvez um apoio contábil e financeiro não existe um departamento específico para cuidar de todas essas questões e tudo mais mas vocês acreditam que também esta pandemia essa situação a que estamos vivendo ela vai permitir que os restaurantes pequenos ou independentes também possam buscar uma melhor gestão dos seus negócios e se sim de que forma? Olha eu felizmente tenho acesso a nossa empresa tem acesso a um gabinete jurídico e contabilístico bom posso dizer bom sempre nos apoiaram em 5 anos de atividade sinceramente não acho que os pequenos restaurantes e os projetos independentes possam melhorar as condições de acesso a um gabinete jurídico bom ou um gabinete de contabilidade bom só porque isto está a acontecer o que está a acontecer agora está a acontecer agora e infelizmente quando passar vai tudo voltar à mesma coisa e vamos todos andar a lutar outra vez contra estas pequenas burocracias que as pequenas empresas sempre tiveram de lutar e vão continuar a lutar as coisas não vão mudar só porque nós achamos que têm que mudar até porque será muito difícil as coisas mudarem se nós não fizermos nada por isso e a verdade é que poucas pessoas vão fazer alguma coisa para que mude sempre foi assim sempre há de ser e pela minha pouca experiência de vida que tenho tenho 40 anos trabalho há 22 anos faço descontos faço segurança social e isso este histórico todo que eu tenho de vida diz-me que isso não vai acontecer é muito difícil que isso aconteça por isso as pequenas empresas vão continuar a ser as pequenas empresas as grandes empresas vão continuar a ser as grandes empresas e a ser sempre assim mas você como pequena empresa como um grupo grupo porque já são dois restaurantes como pequeno empresário desse ramo de restauração que lição que você tira disso em termos de gestão como que você pode sair melhor disso está a dizer que enfim esbarro-se em diversas burocracias do governo e tudo de aprovações mas que lições que o Alexandre tira disso para sair por exemplo para buscar ter mais reservas ou para tentar ter uma baixa de custos ou tentar mexer na margem de faturamento enfim tem alguma lição que tira disso? Só teria uma lição de tudo isto que está a acontecer e a lição que eu tirei é que nós temos de pensar no futuro e o futuro e o futuro é aliás aquilo que nós pensávamos que era o futuro estava completamente errado nós pensávamos que o futuro era investimento 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 e que os governantes nos apoiavam e quase que impingiam este investimento ou seja as empresas eram obrigadas a investir caso contrário perdiam muitos muitos recursos hoje em dia nós temos de pensar as empresas e o futuro é completamente diferente nós temos que velar para que a empresa tenha condições para que caso aconteça isto novamente nós tenhamos sei lá o poder de pelo menos aguentar 6, 7, 8, 9 meses um ano o mundo prepara-se para guerras nucleares e não se preparou para o que está acontecendo neste momento pronto e isto também vale para as empresas acho que é importante as empresas pensarem que em vez de investirem 90% porque antes um bom empreendedor era aquele que investia 99% daquilo que ganhava hoje em dia não é assim se calhar temos que investir só 20% e e guardar o restante para uma situação como esta Vasco concordas com isso como é que essa reserva que tinhas deu para pagar toda a equipa e manter o restaurante e como está a manter tudo isto até agora e como você vê o futuro a partir de agora de que tipo de reserva que pensas em fazer que tipo de mudanças pensas em fazer o que eu tinha aguardado não está a dar eu tive que vou meter que ir ao banco para me ajudar tudo o que eu para salvar este mês e meio até agora foi ao meu pessoal de reservas de anos que fui guardando e que estou a meter-lo todo neste investimento nem sei se isto vai andar por isso isto é um risco que eu estou a tomar por isso eu acho que sempre sempre tive bem as contas pensadas no restaurante e que estavas a perguntar ao Alexandre de fazermos o que nós tínhamos que refazer do restaurante eu acho nós fomos tomando sempre acho que mais ou menos as decisões bem feitas no Escalduna o que eu fiz foi dois anos a tentar criar um nome e as coisas demoraram algum tempo a dar dinheiro só ao fim deste terceiro é que eu ia começar do restaurante e levo com esta bomba na cabeça por isso é retomar de certa forma agora também me questionam porque é que eu tão rápido ia já meter noutro investimento mas sei lá isso é tão difícil de agora também estarmos a prever ninguém previa isto também estivemos sempre a pensar que vai haver isto de 10 em 10 anos eu não investia mais não sei acho que não arriscava nunca mais preferia estar no meu canto sei lá a cozinhar só para clientes privados por exemplo e sei lá é difícil a tua pergunta o que é que eu mudei eu acho que estava a fazer as coisas mais ou menos direitas claro que agora tudo se questiona outra vez mas não sei é difícil vou fazer coisas diferentes vou porque neste momento não sabemos se vai haver reservas se as pessoas vêm se vão voltar nós vamos baixar o preço mas será que é a decisão certa e estamos a questionar por isso é que eu também mandei a reserva da abertura do restaurante mais para a frente também para tentar perceber o meu restaurante nós não tínhamos o Alquines é um bocado também com modo louco e o Becaval também mas eu quero é atirar um bocado para a frente a bola da reserva e tentar ver se conseguimos começar a encher a partir dessa data vamos começando a andar um bocadinho para trás e tentando ir buscar uma semana para trás mais uma semana para trás por isso e tentar aprender um bocadinho com isso a ver se como é que isto vai resultar percebes neste momento eu estou completamente a precisar dos bancos para salvar mais um mês para a frente por isso eu consegui através de um mês e meio agora sozinho mas a partir de agora caputo Hugo a sua solução foi adotar foi cavalo que é uma ideia muito fixe até pelo nome pela brincadeira do nome mas foi uma medida digamos paliativa não é para tentar manter enfim os cozinheiros que estão a trabalhar com você e enfim como que esse a gente estava a dizer estávamos a falar sobre como isso não é o suficiente como isso representa muito pouco da faturação do restaurante quando aberto não é mas acreditas que essa foi uma forma também de conseguir manter ao menos as contas pagas e manter o mínimo de enfim das economias do restaurante nesse período sim olha o que está a acontecer neste momento é que nós estamos a conseguir pagar ordenados e estamos a conseguir pagar na totalidade das contas mas uma boa parte não estamos a acumular um passivo enorme agora o que acontece por exemplo o que aconteceu no Boicavalo o que acontece no Boicavalo eu já não sei por exemplo por distinção ou o que aconteceu é que nós tínhamos maioritariamente clientes estrangeiros tínhamos um grande volume e nós sabemos que esses clientes não vão voltar mas vão voltar num futuro próximo e é uma coisa que eu na verdade já me andava a preocupar há algum tempo que é a excessiva dependência do turismo em que nós nos deixarmos amadilhar ou que nos deixarmos ir até por causa das características do bairro onde estamos ou mais da fama que é muito turístico de alguma maneira já um bocadinho afastado da cabeça dos portugueses é que nós agora estamos a conseguir reaproximar-nos obviamente do público português que é um público que de alguma maneira nós por circunstâncias vários temos perdido uma das grandes chamadas de atenção que este processo staff obrigar a ter é que exatamente é que os negócios não podem depender tanto do turismo mas é um bocado como tanto o Alexandre como o Vaz estavam a dizer nós estávamos a fazer as coisas nós estávamos a atravessar a passadeira tínhamos olhado para a esquerda e para a direita e veio um autocarro desgovernado e atropelou-nos quer dizer ninguém pode planear em relação a isso e se nós começámos a ponderar que isto é uma possibilidade como diz o Vasco é pá eu ia fazer outra coisa ia escrever livros ia escrever artigos se tornava-me um importador de vinhos ia fazer outra coisa qualquer que não dependesse de pessoas a entrar não é? Isto foi uma coisa totalmente imprevisível ninguém podia nem a ganhar justamente para isto e como se sabe o nosso negócio mesmo quando corre o banho é um negócio de margens apertadas principalmente naquilo que nós estamos os três a tentar fazer nós dependemos de trabalho altamente especializado que tem que ser remunerado como tal dependemos de produto bom que tem que ser remunerado como tal dependemos da seleção e da curadoria de um ambiente que também é pago como tal nós não o tínhamos já por muito que fizéssemos já bem as coisas por muito que tivéssemos um controle apertado de custos e de despesas as margens já eram por natureza muito curtas nenhum de nós nenhum dos nossos tipo de características que nós tínhamos poderia ter reservas seja por acaso conseguimos por se calhar alguma natureza cética que os portugueses já têm se calhar nenhum de nós estava muito a contar com um apoio estatal que pelos vistos acho que é quase universal não aconteceu ao contrário do que é dito publicamente agora sim se nós conseguíssemos curiosamente se nós conseguíssemos uma assumida de faturação na ordem dos 30 a 40% se calhar esta ideia do takeaway pelo menos neste modelo ou no modelo complementado poderia ser um negócio enquanto eu não achar que se reuniam condições para voltar a ter um boi-caval pronto perfeito sobre a retomada acho que enfim não vai ser fácil para ninguém para nenhum negócio não é a Ana começou a apresentação aqui falando que o setor de restauração nunca foi tão afetado e eu acho que dentro dos setores que estão a ser mais afetados com essa questão porque estamos a enfrentar duas crises uma que é uma crise de saúde em primeiro e depois uma crise econômica que vem da ressaca dessa crise da saúde e isso vai trazer enfim e acertou a indústria de restauração bem no cerne bem no meio talvez seja uma das indústrias mais afetadas talvez junto com o turismo e no caso dos três restaurantes isso também está um pouco interligado porque por exemplo Lisboa é uma cidade que vinha a receber muitos turistas o porto estava a crescer imenso o número de turistas e agora talvez os restaurantes tenham que buscar esse público mais local e enfim tentar se adaptar numa nova realidade a minha pergunta é se vocês acreditam que os restaurantes independentes terão mais facilidade para essa retomada por serem menores do que se comparados principalmente a grupos grandes que tem uma quantidade enorme de empregados que tem uma quantidade de gastos muito maior e em outro lado dos pequenos muito pequenos negócios também que são negócios familiares no caso das tascas enfim que é pior ainda porque muito provavelmente esses restaurantes são tão pequenos tão familiares que provavelmente não deveriam ter nenhum tipo de reserva a minha pergunta é essa se vocês acreditam que os restaurantes independentes que são o caso de vocês terão mais facilidade ou menos dificuldade para essa retoma temos 10 minutos está bem eu acho que os restaurantes independentes de alguma maneira vão ter mais facilidade ou seja são restaurantes que são genuínos são restaurantes que transportam verdade e esses como sempre foi assim até à data de hoje vão ser sempre aqueles que vão sobreviver e vão passar por muita coisa pronto claro que o que está a acontecer neste momento nós nunca passámos e é difícil prever e saber o que é que vai acontecer mas a verdade é que os restaurantes mais pequenos os restaurantes mais familiares são aqueles que vão conseguir ultrapassar com mais facilidade contudo eu dou o exemplo tipo eu e a Sara temos 3 restaurantes neste momento estamos a lidar com uma situação que é o Mercado da Ribeira nós não sabemos quando é que vai abrir o Mercado da Ribeira nós não sabemos quando é que o logo vai começar a ter outra vez reservas e neste momento nós tínhamos 50% de uma taxa da taxa de ocupação era feita com estrangeiros com turistas que nos visitavam e o fogo era o único que estava aliás que ele quase que fechou antes de abrir teve 3 meses de ativo mas felizmente e eu olho para isto como tiver quase uma dádiva só trabalhou com português até à data que fechou até dia 13 de março e isso para mim é bom porque é a luz ao fundo do túnel eu consigo perceber que ok é o primeiro restaurante que eu vou abrir porque só trabalho com portugueses até à data porque ainda ficou ali no ar em suspensão muitas pessoas que não conseguiram lá ir porque só tivemos 3 meses de ação mas depois há um problema que é se nós não não trabalhamos com turistas só temos cerca de 40% de massa crítica para encher restaurantes todos que existem neste momento e isso vai ser impossível para os negócios conseguirem chegar a algum lado e pois não é só isso é mesmo nós eu há 5 anos atrás me dissessem assim olha Alexandre pá tu devias fazer era abrir takeaways que isso é que é o teu futuro eu não ia abrir takeaways porque não faz parte daquilo que eu acredito porque não não é aquilo que eu quero fazer em termos gastronómicos eu preferia estar a fazer outra coisa entendes preferia ser agricultor ou ser pescador ou takeaway para mim não é aquilo que eu acho que vai ser o meu negócio eu prefiro acabar com os meus negócios do que propriamente fazer takeaway pronto posso fazer posso fazer takeaway durante um período muito pequeno para também porque tenho que ter outro ponto de venda mas será durante um período muito curto desculpem vou intervir muito rapidamente eu há quatro semanas atrás dei uma entrevista a um jornalista a propósito de um evento que de um simpósio de alta tecnologia que era para ser físico e de repente eles conseguiram numa semana fazer o simpósio streaming os mesmos organizadores do web summit o jornalista perguntava-me se o Sangue na Guelva alguma vez iria para streaming eu dei uma grande gargalhada claro que não como assim o Sangue na Guelva streaming nós não percebemos nada disso estamos a falar de comida é preciso ter as pessoas lá é preciso sentir ouvir etc evoluímos muito até aqui mudámos e o que eu vos queria perguntar no seguimento do que tu estavas a dizer Alexandre é que esta crise definitivamente atingiu os negócios os nossos também não é? há muitos busos Sangue na Guelva todos mas e o cozinheiro que há em cada um de vocês? a ideia de cozinha que há em cada um de vocês? em que medida é que esta é que esta pandemia vos mudou internamente interiormente pessoalmente enquanto cozinheiros? desculpa Rafa imagina por favor por favor eu gostava que respondessem daí e já pudessem falar Vasco e Hugo dessa questão da retomada desse papel da ânsia de cozinheiro que está aí guardada e também um pouco dessa visão de retomada do que esperam a fazer com os restaurantes ou com outros projetos a partir de então para que daí poderem encerrar com uma visão um pouco mais futurística e otimista pois eu sou mais novo e eu acho que para responder um bocado à Ana a nível da minha parte como cozinheira não mudou assim nada tipo eu tenho mesmo o mesmo foco a mesma vontade e a mesma energia para cozinhar mas também ouvindo o Alexandre é um bocado isso tipo não dá mesmo o foco de cozinhar para takeaway porque também nós recebemos a comida muitas vezes eu ajudo os meus colegas a receber takeaway em casa e não é a mesma coisa não é o mesmo de comer no restaurante acabadinho de fazer é muito diferente pode-se gostar mas aquilo é é para encher não é para desfrutar e é um bocado isso eu estou ansioso de voltar ao restaurante para continuar a fazer o que estava a fazer de que medidas é que vou fazer não sei ou para quantas pessoas o meu restaurante felizmente era muito pequenino eu posso optimizá-lo a dar 10 e abro mais dias por semana e se for preciso abrir almoços tem é que perceber eu felizmente também sempre tive muito cliente português nos primeiros dois anos vivemos de 90% de clientela portuguesa por isso eu acho que nós vamos conseguir dar a volta o CME ainda é uma questão em que se calhar vamos nos concentrar muito em jantares privados algo que eu até conheci a Ana e o Paulo num jantar em casa por isso eu sempre me dediquei muito a jantares privados por isso vai ser uma coisa que eu vou me dedicar muito com os meus cozinheiros do CME talvez vamos focar-nos muito em levarmos nós a casa das pessoas equipados e podermos cozinhar para elas e não levar a comida já pronta mas a nível de cozinheira a mim acho que não me afetou muito até este mês deu para eu refletir muito estar muito mais com os meus filhos e cozinhar muito mais caseiro mas também pensar muito sobre a retoma que vou ter e pratos novos e ideias novas e pronto é seguir um bocado se eu achar que não se eu achar que não conseguia pôr o escaldão ou não vou querer pôr outra vez não avançava com tanto com tanto sacrifício com o que estou a fazer de ir buscar dinheiro onde nunca devia ter tocado por isso é um bocado isso eu acredito que vou conseguir pôr os negócios de pé por muito que me custe mas a alma de cozinheiro mantém-se e eu estou cheio de vontade de retomar não sei se respondi aos dois sim Hugo mudou como cozinheiro e a retomada do boi-cavalo é pá é assim uma das vantagens é que às vezes menos como este nós percebemos que é pá que isto ser cozinheiro ainda há aqui uma coisa quase infantil de um gozo de cozinhar ou seja eu tanto tenho gozo a desenhar e a conceber maçãs de frango bem feita que chegue bem a casa das pessoas como tenho a desenvolver um prato para o boi-caval que exigisse 14 técnicas diferentes manipular alimentos é quase como brincar na lama nós continuamos a ter esse gozo infantil de querer ver esta coisa a existir na realidade e então esse lado continua a estar lá e se quiseres eu pessoalmente até me deu um gozo enorme estar a trabalhar com tantas limitações e conseguir vencer algumas até porque foi uma coisa que pessoalmente me deu algum gozo agora em termos de reabertura o que eu me apercebo é que tanto nós originalmente tão próximos ou tão dependentes desse mercado estrangeiro que não vai existir quando existir a reabertura nós vamos ter que nos aproximar dos portugueses e principalmente de um público português que já não vinha ou vinha muito pouco ao restaurante até por causa do Biden ao que estava onde estávamos agora tenho a sorte disto também se ter sei lá também que aí num momento em que o próprio estava já a reformular ou a começar a reformular o Bocaval no sentido dele se tornar menos formal mais festivo e mais social porque nós de alguma maneira deixámos-nos levar ele deixámos levar irrefletidamente talvez para um serviço e um modelo que já se estava a tornar um bocadinho formal um bocadinho sério demais e que não era na verdade aquilo que eu queria estar a fazer isto permite-me fazer algum reset em relação a isto agora é sempre isto isto vai ter que ser acompanhado de um trabalho de maior aproximação e de comunicação aos clientes portugueses que eram clientes que já tinham que de alguma maneira já tinham já tinham deixado de vir já tinham deixado de vir ou já vinham muito menos isso é uma coisa que eu acho que é muito de alguma maneira muito característica de muitos restaurantes em Lisboa onde essa pressão e essa quantidade de turistas fazia com que nós não nos preocupássemos tanto em comunicar e em falar com os portugueses depois há outra coisa em relação também um bocadinho disto das caras é que apesar de tudo isto não é muitas pessoas falam disto como uma espécie do grande nivelador vamos ver o que é que vai acontecer quais são os restantes que ficam e parte do princípio que são os bons que vão ficar isso não é necessariamente assim e isso é que é pena e às vezes vão ser coisas que nós fechamos francamente desinteressantes que vão manter-se e alguns dos projetos mais interessantes de Lisboa são neste momento também alguns projetos mais fragilizados alguns até projetos que hoje já passavam a correr muito bem eu acho que passa muito por isso porque nós de alguma maneira contámos demasiado com o turismo nos nossos modelos de negócio aqui em Lisboa muitos de nós e agora vamos ter que eu não lhe reconquistar os portugueses porque não sei se nós deixámos de alguma vez falar para eles ou nós deixámos foi armadilhar demasiado pela presença constante do turismo que nos enxerga os restaurantes Perfeito só para finalizar porque estamos mesmo com o tempo final Dois minutos Bora Só a última pergunta é de que forma que essa retomada essa reconquista do público português pode fazer bem para a própria culinária portuguesa para a valorização dessa culinária portuguesa Acreditam que pode vir alguma coisa daí? Só uma resposta quem é que você quer dizer mais? Eu acho que já se está a fazer muito pela gastronomia portuguesa Acho que neste momento os cozinheiros e os empresários de restauração estão mais focados em salvar os negócios Claro que isto também vem agarrado muito ao ADN da cozinha portuguesa mas eu acho que já se faz muita coisa para para ajudar a colocar a gastronomia nacional onde ela merece estar e que nunca esteve infelizmente às vezes nem na nossa casa acho que temos que começar por dentro e depois chamar a atenção a quem está lá fora e quem deve fazer pelo menos na nossa casa deve ser respeitada quando não é respeitada na nossa casa então nos outros então aí é que não tem mesmo que ser só nos respeitamos por isso temos que fazer um trabalho interno como os nossos filhos não é a escola que tem que os educar também em casa que eles devem ser educados talvez por isso esse olhar para a gastronomia portuguesa agora dos próprios chefes portugueses e do próprio público português possa trazer uma valorização ainda maior do que a gente entende como cozinha portuguesa dessa tradição da cozinha portuguesa sim acho que acho que tudo isto e a Ana estava a fazer a questão que era o que é que mudou em ti enquanto cozinheiro eu acho que nós neste momento somos como estamos na guerra e como se está na guerra estamos atentos a tudo nós não queremos morrer e estamos atentos a tudo somos mais perdentes somos mais cautelosos e foi isso em mim foi isso que mudou eu estou mais cauteloso eu estou a olhar para tudo eu falo com toda a gente eu pergunto a toda a gente o que é de ouvir as opiniões de toda a gente mesmo que eu acho que não são assim eu ouço as opiniões porque às vezes sou eu eu posso achar que estou certo mas está errado então se se 10 disserem o contrário daquilo que eu estou a achar se calhar vai que estou errado pronto pronto é o mais importante bem temos mesmo que ir muito obrigada a todos por terem estado aqui este foi o kick-off do pontapé de saída do Power of Food nós vamos tínhamos muitos comentários e muitas perguntas para vocês quer no YouTube quer no Facebook mais ou menos respondidas porque as questões iam ao encontro do que fazer com as vossas brigadas quando reabrir os restaurantes nós queremos agradecer às pessoas que estão connosco temos pena de não ter lido e de não ter dirigido as perguntas aos chefes mas acima de tudo obrigado pela pela vossa discussão sei que não está sei fácil para ninguém para vocês terem estado aqui meia hora connosco e esquecerem-se um bocadinho do vosso teab tal como nós para mim não foi fácil produzir isto mantermos-nos bem todos os dias e boa sorte sei que vão vão regressar todos os vossos projetos são incríveis temos saudades da vossa comida não desistam nós também não vamos desistir aqui todo o público nos está a ver também nós vamos voltar às 12 horas à hora de Lisboa com o Luís Rodrigues que é o diretor regional das pescas dos Açores e o Rodolfo Vilar mais um brasileiro que é fundador do projeto social AMAR no Brasil que protege a pesca artesanal e as comunidades piscatórias enfim dedicado ao mar sim vamos falar do mar obrigado vamos desligar Rafa muito obrigado pela tua medicação obrigado ficou muita coisa por ser dita só para me despedirem ontem falava com Henrique Alvignoli que me desafiava um amigo nosso a continuarmos com isto depois das aberturas para continuarmos a perceber como é que é a navegação à vista e até já e toda a sorte do mundo para vocês até já obrigado até já até já até já meus queridos desliguem